Foi a ideia de um governador do Oaxaca que foi meu estudante faz muitos anos na Universidade Nacional do México. Ele era governador e chamou-me e disse-me que queria pedir-me esse favor que fizeram na universidade. No princípio, disseram que não, mas 30 anos depois, ali estou. É um estado muito complicado do ponto de vista geográfico, do ponto de vista social, econômico, político, então foi muito complicado. Foi um trabalho há muitos anos, ao longo dos anos fomos mudando coisas, corrigindo erros, corrigimos muitos, equivocámonos muitas vezes, mas pudemos ir conseguindo resultados e 30 anos depois tivemos a possibilidade de consolidar este projeto, que neste momento já é de 10 universidades com 18 campos, estamos a construir 4 ou mais. Temos já mais de 11.000 estudiantes e 1.100 professores de tempo completo. Fazemos pesquisa científica e tecnológica, temos educação de alta qualidade, programas culturais e também temos uma cooperação muito estreita com as comunidades em que estamos. A minha vida profissional começou no espaço interplanetário. A minha tese doctoral na Universidade de París, a Sorbona, no ano de 1959, presenteia a minha tese sobre o direito do espaço exterior. Então, isso colocou-me nas coisas internacionais, direito internacional, política internacional, organização internacional. Estive na Universidade Nacional do México 30 anos como professor de tempo completo, mais 21 de tempo parcial, foram 151 anos naquela universidade. Ali fundei a divisão de posgrado nas ciências políticas e o Centro de Estudios Internacionais. E também estive em outros outros lados, estive de professor na Universidade de Utah, em Sodex City, vivendo também fazendo pesquisa científica em Berlim, no Occidental, lá por os anos, ao principio, ao final dos anos 90, no, ao final dos anos 60. Estive também um pouco na transição política em Espanha, bueno, estive ali cinco anos na transição política em Espanha, ao final dos setentas e principios dos oitentas. E voltei ao México e segui na Universidade Nacional, e depois, por esta invitación que recebi do gobernador, fomos a Estado de Oaxaca e ali fechamos esta universidade. E também tem uma parte importante da minha vida dedicada ao periodismo, periodismo escrito, um periódico do México e da España, e também escreveu alguns de França, e na televisão também um pouco, também tinha programas de televisão. Então, escreveu livros, é outra das coisas em que passo o tempo livre que é muito, como parece. Conselho-me um homem inquieto, que me gusta cambiar as coisas que não me parecem bem. E é isso que trato de fazer, tento fazer isso toda a minha vida. E é isso que estamos neste momento no Oaxaca. É um incentivo mais para seguir a trabalhar.